Detox Produções O número 1 da neta Vocês já dançarão todos os toques né Acham que já viram todos os toques né Agora vê como é que é Agora vê como é que é 3, 2, 1, Fogada! Munuba! Posição, posição, posição! Munuba! 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 Boca fechada, fungos realizados E assim que funciona, pararem na foca Papamundinho, estou a fazer carreira Vocês já dançaram todos os toques, né? Acham que já viram todos os toques, né? Agora vê, como é que é Agora vê, vê como é que é 3, 2, 1, fã, gana! Munumba! 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 No doubt I do it Tudo que passa aqui vira sucesso Detox Produções